Dizem-nos que K é o ponto médio do segmento de reta JL. Então, isto significa que o segmento de reta JK é congruente com o segmento de reta KL. Logo, sabemos que vão ter exatamente o mesmo comprimento. E dizem-nos que o comprimento do segmento de reta JK é igual a 8x menos 8. Então, esta distância aqui é igual a 8x menos 8. Também nos dizem que o comprimento do segmento de reta KL é igual a 7x menos 6. Portanto, este comprimento aqui é 7x menos 6. Como nos dizem que K é o ponto médio, sabemos que este comprimento é igual a este comprimento. Então, para determinar o comprimento de JL, este comprimento todo aqui, é preciso descobrir x. Se soubermos o valor de x, então vamos saber o valor deste comprimento e o valor deste comprimento. Podemos até duplicar o valor do comprimento de um dos segmentos ou adicioná-los para encontrar o comprimento de todo o segmento. Então, primeiro vamos descobrir x. E a melhor maneira de descobrir x baseia-se no facto de sabermos que 8x menos 8 é igual a 7x menos 6. E quero só reforçar. Como é que sabemos isso? Foi-nos dito que K é o ponto médio do segmento de reta JL. Este é o ponto médio, o que significa que esta distância é igual a esta distância. Ou 8x menos 8 é igual a 7x menos 6. Agora, para descobrir x, temos só que usar as nossas ferramentas de álgebra. Então, vamos ver o que é que podemos fazer para simplificar um pouco as coisas. Portanto, se queremos ter todos os termos em x num dos lados, por exemplo, vamos colocá-los todos no lado esquerdo. Podemos subtrair 7x a ambos os lados. Então, vamos fazer isso. Vamos subtrair 7x a ambos os lados. E se queremos ter todos os termos constantes no outro lado, bem, vamos adicionar 8 a ambos os lados, para deixarmos de ter este menos 8 aqui. Então, vamos adicionar 8 a ambos os lados. E vamos ver o que nos resta. No lado esquerdo, já não temos este menos 8. E 8x menos 7x é apenas 1x. E isso vai ser igual a, no lado direito, já não temos 7x. E menos 6 mais 8 é 2. Então, ficamos com x igual a 2. Mas, atenção, ainda não terminamos. Não nos pediram para descobrir o valor de x. Pediram-nos para determinar o comprimento de JL. Então, o comprimento de JL é apenas a soma dos comprimentos de JK e KL. Ou, uma vez que K é o ponto médio, podemos simplesmente duplicar o valor do comprimento de JK ou de KL. Então, vamos fazê-lo. Já descobrimos que JK, o comprimento do segmento de reta JK, é igual a 8 vezes 2 menos 8. Porque já sabemos que o x é 2. Portanto, isto é igual a... Bem, isto é 16 menos 8. Então, este comprimento aqui é apenas igual a 8. E se queremos descobrir o comprimento de JL, como K é o seu ponto médio, este comprimento aqui também é 8. E o comprimento disto tudo, o comprimento do segmento de reta JL, é 16. E se quiserem passar algum tempo extra a certificarem-se que a matemática destes cálculos é consistente, podem colocar 2 aqui e confirmar. 7 vezes 2 é 14, menos 6 é 8. Então, mais uma vez, é possível verificar que o comprimento do segmento de reta KPL também é 8. E 8 mais 8 é 16. Tchau, tchau. Vamos lá.